Mete, mete bala, mete bala, meteongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Vou alabar Garota safada Quarta-puro Quarta-pó Vota-pú Votta-pú In unknown Mete barra Ah Dá-lixit Dá-lixit Só vem pro mundo Ovo Você está escutando Só uma puxada, é, do cordão, é, só dança aberto, é Mete, mete bala, mete bala, mete, mete bala Mete, mete bala Fala pra mim, fala pra mim Fala meu nome, jala pu Fala meu nome, jala pu Fala pra mim, mete bala Mete, mete bala Mete, mete bala Fala pra mim, sai dança aberto, é, do cordão, 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 é, Tchau, tchau.